Qual é o cômodo da sua casa que te dá mais trabalho, que parece que você está sempre limpando e organizando? E qual é o cômodo da casa que você usa com mais frequência no seu dia a dia? Se você respondeu a cozinha, então esse vídeo é pra você! Eu sou a Bel, se você é novo por aqui, se inscreve pra ficar por dentro de todos os conteúdos sobre minimalismo e simplificação da vida e seja muito bem-vindo! Se você já está comigo aqui há um tempo, então que bom te ver de novo por aqui! Semana passada eu postei um vídeo de 15 dias pra simplificar a sua vida e esse vídeo de hoje é uma continuação. Esses vídeos fazem parte de uma série que faz muito tempo que eu quero fazer, mas eu quero ouvir de você se esses vídeos, se esse conteúdo está te ajudando, se você quer que eu continue pra que a gente expanda pra outros cômodos da sua casa e da sua vida. Então me conta aqui nos comentários o que você está achando e já deixa o seu like pra eu entender que você está gostando desse tipo de conteúdo também! Se você não assistiu ao vídeo anterior, a gente vai deixar o link aqui na descrição e se você já assistiu, lembre que você não precisa fazer tudo em 15 dias ou em 7 dias como eu vou te explicar aqui no vídeo de hoje. Respeite o seu tempo e as suas possibilidades, faça no seu ritmo! A cozinha costuma ser o coração da casa, mesmo que você não seja um chefe experiente que gosta de criar receitas e experimentar coisas, ela é um cômodo onde a bagunça e os excessos tendem a se concentrar, porque a gente usa com grande frequência no nosso dia a dia. Se você tem o hábito de preparar suas refeições em casa, então a cozinha precisa ser um ambiente prático e funcional pra facilitar o teu dia a dia. Se você é do tipo que não gosta de cozinhar, mas faz uso da tua cozinha, pode ser que você seja daqueles que já comprou eletrodomésticos e utensílios e coisas que vem com a promessa de que a partir daí você vai saber cozinhar ou você vai ter uma alimentação mais saudável. Quem nunca fez isso? Eu criei um guia prático pra você simplificar a sua cozinha em apenas sete dias e assim abre tempo pra você relaxar e fazer mais daquilo que você gosta. Então pega o papel e uma caneta pra fazer as tuas anotações e vamos começar! Dia 1, revise os itens duplicados na sua cozinha. Abra suas gavetas e seus armários e veja quantas facas que tem a mesma função você tem, quantos espremedores de alho ou espremedor de limão ou quantos itens duplicados ou multiplicados que tem a mesma função. Aproveite pra separar os teus favoritos. Você pode também precisar afiar algumas facas ou alguma tesoura porque isso vai te facilitar também na hora de você preparar os alimentos. Quando você tem utensílios de qualidade e que realmente funcionam facilita muito no teu dia a dia. separe todos aqueles duplicados, separe os teus favoritos, guarde eles de volta na gaveta ou nos armários e aproveite pra se desapegar dos excessos, daqueles panos de prato que estão manchados e que você não usa, daquelas facas que já estão sem fio e de todas aquelas outras espátulas, colheres de madeira ou todos os itens repetidos que na verdade estão ali só ocupando espaço e não tem utilidade nenhuma. E sabe aquele jogo de louças que era da sua avó e que você ama ou aqueles copos de cristais, aquelas taças que você ganhou e que você adora e guarda pras visitas? Chega de guardar, é hora de começar a usar porque você merece o que você tem de melhor na tua casa. Dia 2, revise a sua dispensa ou o armário dos mantimentos. Separe tudo aquilo que está vencido e faça o descarte. Aproveite para tirar tudo dos armários, limpar, organizar, higienizar esse ambiente. E organize por setores de alimentos, assim como você compra no mercado e eles estão setorizados, faça isso também na sua casa. Às vezes você tirando itens das embalagens e organizando em potes de vidro ou de acrílico, deixa todo o ambiente mais organizado, fica mais fácil de você manusear. E você pode usar uma caneta ou um adesivo para identificar o que tem dentro de cada um desses vidros ou desses potes. A tua cozinha além de ficar mais organizada, fica mais higiênica e também vai ficar mais bonita. Dia 3, revise a sua geladeira. Aproveite para tirar tudo de dentro dela e do congelador também, se for possível. E já separar. É bem provável que você tenha ali alimentos que já não estão mais próprios para consumo ou que o prazo de validade já expirou. As geladeiras, elas vêm setorizadas por um motivo. Porque o recomendado é que a gente mantenha frutas e verduras na parte mais de baixo, laticínios e ovos na parte mais de cima. Ou se você é vegano ou vegetariano, na parte de cima a gente mantém produtos que precisam de uma refrigeração mais forte. e na porta geralmente o recomendado são as bebidas. Então aproveite para dar uma geral na sua geladeira, deixar ela limpa, organizada e funcional para que você tenha mais praticidade no seu dia a dia. Lembre que quando a gente fala de praticidade, o que a gente quer é tornar o nosso dia mais simples. Então praticidade e simplificação caminham juntas. O quarto dia, revise para ver se você não tem coisas quebradas e estragadas. Às vezes a gente quebra um copo, quebra uma louça e acaba guardando ali antes de colocar no lixo. Tenha cuidado quando você for descartar isso, você deve embrulhar num papel ou numa caixa de papelão para que os lixeiros ou pessoas que vão lidar com esse lixo não se machuquem. Se você tem coisas quebradas, descarte elas agora. Se você tem coisas estragadas que precisam de um conserto, então se coloque um prazo para levar para o conserto. Você não tem porque ter coisas que não tem funcionalidade na sua cozinha, atrapalhando e deixando o ambiente mais bagunçado. Então faça uma revisão geral e dê um destino para essas coisas, seja para um lixo ou seja para um conserto. Dia 5, vamos dar uma geral nos seus utensílios? Geralmente tem duas pessoas morando na casa e a gente tende a ter louça para 10. Por quê? Sem necessidade. Quem sabe reduzir a quantidade de coisas que você tenha já te ajude nesse processo de simplificação e de praticidade no teu dia a dia. Então aproveita para separar os teus preferidos, aquelas coisas que você mais gosta e mais usa no teu dia a dia. E desapega das outras. Por que não? Isso vai te ajudar com certeza. Quando a gente fez a mudança para a Tiny House, a gente fez uma revisão das nossas louças. Principalmente dos pratos, copos, talheres para que a gente trouxesse só aquilo que a gente ia realmente precisar. Nós somos quatro moradores, então tem algumas coisas que a gente tem apenas quatro. Tem outros que a gente tem seis ou os talheres tem até um pouquinho mais. Se você é do tipo de pessoa que raramente recebe visitas, você pode reduzir o número de utensílios que você tem. E quando essas visitas vierem para a tua casa, por que não pedir que elas tragam os seus próprios pratos, talheres e copos? Se você não se sente à vontade com isso, ou se você recebe visitas com grande frequência, uma dica que eu te dou é de você separar o que você usa no teu dia a dia daquilo que você usa para receber essas visitas. E aí você guarda em armários diferentes. Porque isso vai te dar muito mais praticidade no teu dia a dia dos utensílios que você usa com frequência. E quando vierem as visitas, você tem tudo ali guardado para recebê-las, mas essas coisas não fazem parte do teu dia a dia. Elas ficam guardadas num armário separado que você só acessa nesses dias de eventos. E uma curiosidade, no mundo das Tiny Houses é costume as pessoas levarem de casa os seus próprios utensílios para alguma refeição, na casa de amigos, para algum evento. Porque como a gente tem pouco espaço, a gente tende a ter menos utensílios, então quando é uma festa grande, principalmente para muitas pessoas, eles já sabem que precisam trazer os seus próprios copos, pratos e talheres. E isso ajuda também na hora de arrumar toda a bagunça da festa, porque as pessoas se sentem mais à vontade para ajudar a lavar louça, a passar uma vassoura e a organizar tudo. Então vai aí uma vantagem para vocês adotarem aí na casa de vocês. Dia 6. Revise os seus eletrodomésticos. Mixer, liquidificador, batedeira, forninhos, airfryer... Seja lá tudo que você já comprou na vida e que vem com a promessa de facilitar, mas muitas vezes complica até mais e você acaba não usando. Ou porque é difícil de usar ou porque dá tanto trabalho para limpar que você acaba deixando aquilo guardado e faz de outro jeito. Então agora é hora de você revisar todos esses eletrodomésticos e se questionar se realmente eles têm utilidade, se realmente eles tornam o seu dia mais prático e simplificado, ou se quem sabe não seria muito legal você colocar eles à venda, gerar uma renda para reverter essa renda quem sabe para algum programa, para algum jantar legal, para alguma outra coisa, ou simplesmente desapegar fazendo doação para quem você sabe que vai fazer uso, vai dar valor para aquele eletrodoméstico e não deixá-lo guardado dentro do armário. Aqui em casa a gente não tem quase eletrodomésticos e não é por falta de espaço. É porque a gente percebeu que não tinha necessidade, já que a gente quer simplificar a nossa vida, a gente também passou a desacelerar na hora de preparar os nossos alimentos. Esse espaço aqui tinha sido projetado por um micro-ondas que nunca fez parte da Tiny House. A gente prepara os alimentos no tempo que eles devem ser preparados respeitando o seu tempo de cozimento. Por exemplo, a gente não tem panela de pressão. E isso só nos trouxe benefícios, porque a gente presta muito mais atenção naquele alimento, a gente conserva as propriedades e os nutrientes dele quando a gente respeita esse modo e esse tempo de preparo. A gente vem muito mais para o momento presente, percebendo, sentindo as texturas, as cores, os sabores de cada um dos alimentos. A gente não tem pressa em preparar as nossas refeições. E isso reflete diretamente na qualidade da nossa alimentação, qualidade das nossas refeições e na nossa saúde. Porque o alimento, ele não é só um alimento para o nosso corpo, mas ele é um alimento também para a nossa alma. O exaustor tinha ido para o concerto, o Robson pegou ele de novo e agora a gente tem que instalar. Está lá em cima, esperando. E no sétimo dia, revise tudo que você tem de papel na sua cozinha. E eu me refiro a recibos, manuais de eletrodomésticos, livros, revistas, jornais com receitas. Faça uma revisão geral de tudo isso. Aproveite para guardar só aquilo que você realmente usa e se desapegar do resto. Hoje em dia, a gente tem a facilidade da internet. Onde a gente tem vídeos de receitas, a gente tem blogs, sites com receitas. E fica muito mais fácil também na hora da gente procurar uma receita específica ou um método de preparo específico. Se você tem um livro, um caderno de receitas que era da tua avó, de uma tia, mãe, de alguém muito querido, coloque essas receitas em prática. Honre essa pessoa e traga essas memórias de volta para o teu dia a dia, construindo novas memórias hoje. Se você não faz essas receitas, se elas já não fazem mais sentido na tua vida hoje, quem sabe não é hora de desapegar desse livro. Se você tem dificuldade porque ele te traz sentimentos e você tem a sensação de que você vai estar desvalorizando a pessoa ou aquelas receitas ou momentos vividos. Guarde esse livro, esse caderno, até que você se sinta preparado para deixá-lo ir. Uma boa opção é você digitalizar todas essas receitas. Se você usa elas, isso vai te poupar de quem sabe sujar ou danificar o livro. E se você não usa, mesmo quando você estiver pronto para desapegar, você vai manter aquela lembrança e as receitas guardadas ainda com você. Agora que você já deu uma revisada geral na tua cozinha e já eliminou os excessos dela, quem sabe está na hora de olhar mais para a tua alimentação. Observe o que ficou na tua geladeira, na tua dispensa. Traga consciência para a qualidade desses alimentos. E aí comece com pequenas mudanças. Priorize alimentos in natura e reduza ou, se possível, elimine de vez alimentos industrializados e ultraprocessados da sua alimentação. Essas pequenas e constantes mudanças vão trazer muitos benefícios. Lembre-se que o alimento não é só um alimento para o nosso corpo, mas ele é também um alimento para a nossa alma. Cuidando mais da sua alimentação, você cuida mais da sua vida como um todo. Cuidando mais da sua alimentação é também uma forma de simplificar a sua vida. Porque você passa a eliminar os desconfortos e os malefícios que uma alimentação de baixa qualidade pode trazer para o teu corpo e para a tua vida. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais, então venha fazer parte da comunidade Pés Descalços. É um ambiente onde a gente tem todos os conteúdos sobre minimalismo, simplificação da vida e tiny houses reunidos em um só lugar. E, claro, contato com todas as outras pessoas que também estão nesse processo de mudança e simplificação da vida. Obrigada por você estar aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.